Sejam todos bem-vindos! Aqui é Izakaya em casa, eu sou o Yosequino e eu sou a Yumizinha. Nesse canal vamos ensinar a você a preparar sua comida de izakaya de uma forma simples e autêntica. Pode confiar. Sim, nesse canal eu vou te mostrar o que a gente vai fazer hoje, que eu tô com fome. Hoje é champon. Champon? Sabe champon? Claro que eu sei. Então, gente, o champon é um misturadão, né? Uma mistura de bastante coisas. Macarrão, macarrão. De macarrão, tipo ramen. Com legumes, aí carne, entre outras coisas. Só utiliza uma frigideira. Ah, a gente vai fazer na frigideira, então? Isso. Ah, que legal. Tá bom? Bacana. Vamos lá, então. Vamos começar. Mas sabe o japonês, champon? O que significa? Tudo junto? Tudo junto e misturado? Ah, tipo, é isso. Misturado, né? Qualquer ingrediente pode usar. Gente? Para combinar. E o... Vou colocar o feijão, então, aqui. Feijão? Hum, será que combina? Ah, não sei se não. Mas eu vou apresentar o bem tradicional hoje. Ok, vamos lá, então. Sim. Champon é tipo ramen, né? Macarrão caldo com ingredientes. Tá. E ramen, normalmente, o caldo faz aquele grande panelão, colocar no carcaça de frango, ou só de porco, né? Sim. Então, mas champon, o caldo faz aqui, ó. Diferente do lábido, precisa ficar esperando o caldo pegar gosto, né? Sim, sim, sim. Esses ingredientes vão dar sabor no caldo. Ah, legal, gente. Tem bastante coisinha aqui. Sim. Sim, só uma receita, né? Sim. Vamos lá. Colocar manteiga aqui. Manteiguinha. Sim. Também dá sabor. O segredo da vida, gente, é a manteiga. E a banha. Gordo. Pra dar sabor em tudo, gente. Então, essa panceta. Pancetinha? Hum, bem fininha, né? Isso. Aqui, ó, gente, a pancetinha está cortada bem fininha, em tiras bem fininhas. Hum. Eu adoro o cheiro de carne de porco. Vou colocar isso. Ó, chimede também. Chimede. A celda. Isso. Beleza. Beleza, né? E aí, o alho? Gente, ele esqueceu do alho de novo, gente. A segunda receita, já que ele esquece do alho. Tá, normalmente coloca o alho o quê? Antes da panceta ou depois da panceta? Depois da panceta, para não queimar. Para não queimar, tá bom. Vamos colocar água. Mais ou menos 500 ml. Mais ou menos 500 ml de água, certo. Por enquanto, né? Ah, por enquanto, então vai colocar mais água. Depois eu vou ver. Beleza. E agora, eu coloco um pouquinho de tempero de caldo. Tá, tempero de caldo. O que é isso, chefe? Então, o melhor é esse, japonês. Melhor. Tá, mas o que que... Ah, é tipo, gente. Caldo, caldo. Caldo, caldo de galinha. Aí tem o chinês e tem o japonês. Ele falou que o melhor é o japonês, né? Quanto que é isso daqui, chefe? 15 reais. 16? Ah, eu esqueci. Mais ou menos isso. 15 reais? O caldo quinoa aqui no Brasil é 2? Esse 2? 2 reais, eu acho. Se não encontrar esse, dá para usar. Dá para usar, dá para usar. Deixa eu ver. Nossa, é branco, nem amarelo. Branco, branco. Tem cheiro de salgadinho. Um pouquinho. Só ajuda. E os outros ingredientes que você não vai colocar? Eu vou colocar agora. Porque camarão, quando cozinha muito, ele vai ficar duro, né? Ah, tá. E a canicama já está cozida. Certo. Então, esses são os ingredientes que a gente coloca no final para não estragar a textura deles, né? Que legal. Você pode, por favor, se me servir outro. Então, vamos tomar... Eita, que o negócio está elevando o nível aqui, hein, gente? Começando com o... O que é isso aqui mesmo? É sake? É... Nihonshu? Nihonshu. Nihonshu. E agora a gente vai tomar um shochuzinho, que é tipo uma cachaçinha japonesa aqui, ó. Da cebada, né? Cebada. Eu acho que sim. Ah, legal. Isso aqui vende no kokoro também? Sabe, essas coisas, tipo, a gente estava tomando Nihonshu, agora toma o shochu, misturado, né? Aqui. Esse também... Ah, que nem o chocon. No Japão. Isso. Gente, eu estou descontrolada. Eu pensei que isso daqui era igual aquele lá, porque aquele lá é fraquinho, entendeu? O Nihonshu é igual do vinho, mais ou menos. Ah, tá. 14 graus, né? Esse é 25. Meu Deus, aqui tem 25, não? Não, vamos dividir isso aqui, pelo amor de Deus, senão eu não vou conseguir terminar o vídeo. Deixa eu até. Aí. Vou colocar o camarão. Estava congelado, né? Tá, o camarãozinho congelado. Estava congelado. Legal. Canicama também. Canicama. Sochi. Cebada. Mais? Vou experimentar. Hum. Bom. Não ficou... Não dá pra parecer que tem 25% de álcool aqui. Não dá pra aguentar até o final do vídeo. Dá? Dá. Aí. Agora, eu vou tirar... Esses ingredientes. Ué. Para cozinhar o camarão aqui. Hum. Entendeu? Entendi. Pode coar também. Só o caldo, né? Só o caldo, tá. E agora vamos cozinhar o macarrão. Tá? Certo. Aqui, dá pra olhar... Uma característica de caldo do champão, ele é o branco, né? Branco. Ele é meio transparente, né? Não é transparente. Tipo o tomco de ramen. Aquele tomco de ramen, porque é branco, o caldo tá branco, é causa da emissão. Certo. Quando eu cozinhar muito tempo, o osso de porco, né? Aham. Na panela. É o... Saiu a gelatina, misturado com o caldo, água e... E misturou, né? Isso. E finalmente... Ele se transforma naquele caldo, né? Isso, isso. Certo. Entendeu? Hum, tá. Tem que fazer emissão. Hum... Mas como, como fazer emissão, colocar esse macarrão aqui, ó. Nossa, que isso é macarrão de ramen? Normalmente, esse. É? Não, esse é o espaguete. É o espaguete? É, mas eu coloquei na água, duas horas. Aqui, ó. É tipo isso. É, mostra ali pra comer. Aqui, aqui. Né? Quando cozinhar esse, ele vai ficar como quando cozinhar macarrão fresco, né? Nossa! Testura, testura. Tá aí, ó, gente. Pega aí uma dica, hein? É. Uma característica de champão. Sim. Qual macarrão usa? É macarrão mochi mochi. Como que é mochi mochi? Mochi mochi, é... Gente, não sei se vocês já experimentaram mochi. Mas o mochi mochi vem do mochi, que ele é meio pegajoso, assim, né? Não é al dente. Não é duro. Mochi mochi. Mas ele é meio... É meio macio mesmo, pegajoso. Uma coisa que só se você comer um mochi pra saber. Vamos lá. E também, eu vou cozinhar aqui, né? Certo. Agora? Agora. Quando ferver. Tá. Quando ferver. Normalmente, macarrão cozinha separado. Certo. Mas eu vou colocar aqui. Por quê? Ele tem farinha. Esse farinha ajuda a emoção. Ah, a farinha dele vai ajudar na emoção certa. Por isso que eu vou colocar direto aqui. Tá. Vamos ver. vai ser uns oito minutos aqui, a gente vai deixar uns dois minutos, três minutinhos, por aí né, por aí E aí, já fez a emulsão aí? Ó, tá ficando branco, né? Certo, ali ó gente, o caldinho tá ficando branco Fogo alto, beleza. Fogo alto também ajuda a emulsão. E aí, tá bom? E aí, vai tirar o macarrão também? Ainda tem que temperar aqui, sem tempero, né? Não, tem tempero tem, mas... Ah, falta sabor. Falta tempero? Falta tempero, chefe! Ah, meu Deus do céu, é uma hora que ele sai, não tira e... Tempera com sal, um salzinho, é, já deu pra ver que o caldo pegou mais uma corzinha assim, não tá mais separado daquelas camadinhas, sabe, que ele tava falando de gordura e o... e o tempero embaixo? Pimentinha do reino? Só isso? Não, para aí. Não, acho que... Esqueci o cebolinha. Gente... E aí? Chota daqui, só, e aí? Chota daqui, só, e aí? Chota daqui, só, e aí? Uh! Uh! Tem que ter shoyu, né, gente? Shoyu, shoyu é a vida. Ó, M-stone. Hummm, olha aqui, gente. Branco. É, agora que você colocou o shoyu, não tá mais branco, né, Margui? Tonto, é seguro, né? Comacai, né? Comacai, comacai, comacai. Hai! Deikimashita! Pronto! Pronto? Hai. Ui, agora eu vou... Eu vou... Ó... Levanta, vou... E aí... Nossa, tá bonita, hein? Aí, então, chanpon em fritireira, está pronto. Aí, por favor. Obrigada. Ai, não sei nem por onde começar, gente. Vamos pegar um macarão. Ai, meu Deus, o macarão está se corregando aqui, cara. Deixa eu pegar um pedido de palda aqui. Olha, macarão é bom, mas sopa é um pouco ruim. Está muito bom. O macarão é bom, mas sopa é um pouco ruim. O macarão está muito bom. Muito, muito, né? Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma carlinha, eu adoro carne. Vamos ver como é. Hum, nem preciso falar, né? Hum, gente, o panseito é muito bom. Você é louco, tio. Nossa, mas esse caldo é muito bom, gente. Esse caldo é muito, ele é leve. Hum. Dá até para falar que isso daqui é uma comida para pessoas que estão fazendo dieta, porque o caldo é muito leve, tem bastante legumes, bastante proteína e tem um carboidrato ali também, né? Esse sabor de caldo depende de ingredientes, você falou que agora é bem suave. Sim. É, porque eu usei todos, não é muito grave, né? Não tem muita gordura. Ah, mas a... É, mas se você quer mais grosso, então pode colocar mais carne de porco e coisas mais gordurosas. Hum, é, pode colocar lula e mariscos também, vai dar sabor. Que delícia, hein, gente? É um misturadão mesmo, né? Isso. Porque champon misturado. Oi, hoje a gente fez champon na frigideira. Isso, champon na frigideira, né? Receita fácil até, gostosa, dá para você fazer em casa, eu espero que você faça. É, bem, gente, e é isso, chegamos aqui ao fim. Esse fruto é um pão, né, frigideira, tudo junto e misturado. É, façam na casa de vocês, vocês viram que é muito fácil. Pode ser o caldo de cônico de ignorte de dois reais, não tem problema também. E, bem, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Fale para a gente se deu certo ou não. E chame os outros também para testar a sua receita, né, Fijoara? Sim. E nos conte. Com foto, com foto. É, mande foto para a gente também, segue a gente lá no Instagram do Isacaiacoporô, pode mandar lá no direct. E, gente, beijão, espero que vocês gostem dessa receita. E é isso aí, chefe. Sim, dê seu like, compartilhar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijão. Bye, bye. Sayonara. Uh! 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 Tchau, tchau. Obrigado.